Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 4 da prova do nível 2 da primeira fase da UBMEP 2022. Em seu espetáculo, um mágico diz para Fernanda Pense em um número, multiplique por 3, adicione 1, multiplique por 8, subtraia 2 e divida por 6. Agora, me diga o número que você encontrou que eu lhe direi o número em que você pensou. Que operações matemáticas o mágico pode fazer com o número dito por Fernanda para descobrir o número em que ela pensou? Inicialmente, vamos entender passo a passo qual é essa sequência de operações que o mágico está pedindo para Fernanda fazer. Vamos supor que o número que a Fernanda pensou é N. Então, a Fernanda pensou o número N. O que temos que fazer com N? Bom, a Fernanda pensou em N. Ela precisa, primeiramente, multiplicar o N por 3. Então, vamos multiplicar o N por 3. N vezes 3 representaremos como sendo 3N. Em sequência, ele pede para que a Fernanda adicione 1. Vamos adicionar 1 a este número. 3N mais 1. Agora, ele pede para que a Fernanda multiplique este número por 8. Então, vamos multiplicar 3N mais 1 por 8. Colocaremos aqui um parênteses apenas para ter a noção da ordem das operações. Então, 8 vezes 3N mais 1. Agora, o mágico quer que a Fernanda subtraia 2. Então, subtraímos 2 deste valor aqui. E, finalmente, a última operação que o mágico pede para a Fernanda fazer é dividir por 6. Então, dividamos este valor aqui por 6. Então, a operação que o mágico pede para a Fernanda fazer, na verdade, corresponde a esta expressão numérica aqui. Para entender como os cálculos se relacionam ao N, qual é o valor resultante de toda essa quantidade de operações, vamos tentar simplificar esta expressão numérica que foi descrita no enunciado. Então, vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Vamos multiplicar o 8, fazendo a propriedade distributiva, multiplicar o 8 pelo 3N e o 8 pelo 1. Então, isto aqui vai ficar 8 vezes 3N, 24N. 8 vezes 1 é 8. Então, isto aqui fica 24N mais 8. Vamos manter o menos 2. E agora, copiamos o resto da expressão. 24N mais 8, menos 2. Tudo isso dividido por 6. Agora, vamos simplificar o que está aqui dentro. Podemos ver que 8 menos 2 é 6. Então, isto aqui fica 24N. 8 menos 2 é 6. Então, 24N mais 6. E tudo isto aqui, queremos dividir por 6. Assim, dividindo cada uma destas duas parcelas, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, 24N dividido por 6 vai ser 4N. E 6 dividido por 6 costuma ser 1. Então, toda a expressão numérica, todos os passos que o mágico pediu para a Fernanda fazer, todo este trambolho aqui, nada mais é do que traduzido para a realização da operação 4N mais 1. Para que o mágico descubra qual o número que a Fernanda pensou, ele precisa, então, inverter essas operações que dão 4N mais 1 para obter o N. Então, a Fernanda vai dizer para ele 4N mais 1. Ou seja, a Fernanda vai dizer o número X, que é 4N mais 1. O mágico quer obter o N. Para obter o N, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar o 1, subtrair o X, que é o número que ela falou do 1, e, em sequência, como o número está multiplicando o N, dividir por 4. Ou seja, para o mágico descobrir qual o número que a Fernanda pensou, ele precisa pegar o número que a Fernanda pensou, pegar esse número X aqui, subtrair 1, e depois dividir por 4. Vejamos agora qual alternativa contém essa sequência de operações. Analisando aqui as alternativas, vemos que, de cara, a alternativa A diz que, para o mágico obter o número da Fernanda, ele precisa subtrair 1, que é essa primeira operação aqui, e, em seguida, dividir por 4, que é justamente essa sequência de operações que deduzimos aqui. Ou seja, concluímos que a alternativa A é a alternativa que corresponde às operações matemáticas que esse mágico precisa fazer para descobrir o número em que a Fernanda pensou. O que é passo a passo a passo a passo a passo. O que é a primeira operação? Ou seja, concluímos que a Fernanda pensou, não, 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 não. Obrigado.